O Senhor ressuscitou Ele nos salvou Aleluia O Senhor ressuscitou E Seu povo iluminou Com o Seu sangue Ele nos salvou Aleluia Sois vós, ó Senhor, o meu Deus Desde a aurora ansioso vos busco A minha alma tem sede de vós Minha carne também vos deseja Como a terra sedenta e sem água O Senhor ressuscitou E Seu povo iluminou Como o Seu sangue Ele nos salvou Aleluia 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 Venho assim contemplar-vos no tempo Para ver vossa glória e poder Vosso amor vale mais do que a vida E por isso meus lábios vos roubam O Senhor ressuscitou O Senhor ressuscitou E Seu povo iluminou Como o Seu sangue Ele nos salvou Aleluia 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 Quero, pois, vos louvar pela vida E elevar para vós minhas mãos A minha alma será saciada Como em grande banquete de festa Cantará alegria em meus lábios Ao cantar para vós Meu louvor O Senhor ressuscitou E Seu povo iluminou Como o Seu sangue Como o Seu sangue Ele nos salvou Aleluia 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 Penso em vós No meu leito de noite Nas vigílias Suspiro por vós Para mim Poste sempre o socorro De vossas asas A sombra eu exulto Minha alma se agarra em vós Com poder vossa mão me sustenta O Senhor ressuscitou O Senhor ressuscitou E Seu povo iluminou Com o Seu sangue Ele nos salvou Aleluia 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 Demos glória Demos glória A Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito Que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém O Senhor ressuscitou O Senhor ressuscitou E Seu povo iluminou Como o Seu sangue Ele nos salvou Aleluia 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 Amém.